Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Nós estamos começando mais uma reflexão. Eu sou o Otávio e eu peço que não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e também de ativar o sininho para você receber os próximos vídeos. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como você está agindo com o seu próximo, com o seu irmão ou irmã em Cristo Jesus? Está amando ou está desprezando? Nesse vídeo eu quero trazer uma reflexão sobre como amar como Jesus amou. E aí, você quer amar como Jesus amou? Então escreva nos comentários, eu quero amar como Jesus amou. Porque quando nós falamos, isto entra no nosso coração e a gente passa então a sermos responsáveis por aquilo que nós afirmamos. Então escreva aí nos comentários e faça dessa frase o seu desafio de agora em diante. Deus nos chamou para sermos os seus filhos. E com isso, através da fé em Jesus, nós somos incorporados em uma grande família, a família do Senhor. O grande desafio de viver em família, e eu creio que você sabe disso, é manter o bom relacionamento. E Jesus ensinou que nós devemos amar nossos irmãos assim como Jesus nos amou. João 13 e 34. Na parábola do filho pródigo, o filho mais velho, ele queria os privilégios de ser um bom filho. Mas ele esqueceu que, sendo filho, ele também era um irmão. Os cuidados amorosos do pai não são exclusivos para mim ou para você, mas para meus irmãos também. Ou seja, nós precisamos entender que, na casa do pai, nós não somos filhos únicos. Os cuidados e as bênçãos de Deus não são apenas para mim, mas são também para meus irmãos. O filho mais velho não queria compartilhar da alegria do pai. Ele não aceitava o retorno do irmão esbanjador. E é natural que a gente tente encontrar uma razão que justifique a ação do filho mais velho em rejeitar todo aquele apoio e aquele amor que o pai estava dispensando a um filho que havia esbanjado a sua fortuna, que havia saído de casa. Porém, às vezes, nós fazemos isso porque nós estamos agindo exatamente como o filho mais velho, querendo mostrar ao pai que nós somos mais importantes, que nós somos mais cuidadosos, que nós o amamos mais. E então, acabamos não percebendo que o pai, ele considera todos os seus filhos como iguais. E é exatamente esse sentimento de querer encontrar uma justificativa, de se considerar melhor que o outro, acaba te fazendo perder o verdadeiro prazer de estar em casa, de estar desfrutando dos cuidados do pai. Eu creio que isso nos ensina que o pai não tem filhos preferidos. Ele ama a todos e deseja que todos estejam em casa. Então, se alegre por estar em casa e não aponte os erros do seu irmão, não fique criticando, não fique tentando encontrar problemas a fim de que você se sinta mais santo ou melhor do que os demais. O pai cuida de todos e individualmente ele corrige a todos. Eu sou corrigido pelo pai, você também. Todos são. Portanto, criticar seus irmãos em Cristo não te fará sentir melhor e não te fará receber elogios do pai. O pai é quem cuida da casa. Enquanto perdemos tempo olhando para os irmãos, criticando problemas, querendo encontrar falhas nos outros, nós perdemos a essência da casa do pai, quando nós nos colocamos como melhores que os nossos irmãos. Melhor é trabalhar sempre para manter a união. Como nos ensina Paulo, se for possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Romanos 12, 18 Quando as diferenças aparecem, que obviamente aparecerão, apenas se afaste e mantenha a paz. Já ouviu alguém dizer, eu perco o amigo, mas não perco o debate? Pois é, eu já fui assim. Eu preferia ganhar a discussão, nem que isso acabasse com a amizade. Quanta tristeza eu causei para os outros e até para mim mesmo. Se eu pudesse voltar no tempo, teria tomado outras atitudes. Teria discutido menos. Teria olhado mais para mim e menos para os outros. Portanto, dê aos outros o benefício da dúvida. Eu descobri que aprendemos muito mais quando nós estamos juntos do que quando estamos sozinhos. Ah, mas talvez você esteja dizendo, você não conhece, Otávio, como é essa pessoa. Não dá para conviver com ela. Bom, eu reconheço que existem personalidades difíceis. Mas sejamos honestos, você também não é lá a melhor das amizades. Assim como eu também tenho meus problemas. Todos nós temos falhas. O problema é que quando olhamos no espelho da nossa própria vida, nós não vemos essas falhas. Se você não consegue manter um relacionamento com alguém, apenas se afaste. Se não dá para ser o melhor amigo, não seja o pior inimigo. Deixe o trabalho com o pai. Ele sabe como corrigir seus filhos. O pai sabe como administrar a casa. Quando você trabalha a sua personalidade, você aprende a olhar para os outros com o coração. Portanto, não discuta por questões sem importância. Aprenda a reconhecer pelo que realmente vale a pena lutar e talvez reconhecer pelo que vale a pena deixar de lutar. Jesus nos amou e morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8. E ele nos ensina a amar nossos irmãos como ele nos amou. Ele me perdoa todo dia. E todo dia eu falho. Você também. E se Jesus me perdoou, devo também perdoar meus irmãos. O amor de Jesus não é condicional ao que eu possa lhe oferecer. Afinal, em mim, não há nada que mereça ser amado por Jesus. E é assim que devemos amar nossos irmãos. Não pelo que podemos receber deles, mas porque fomos todos comprados por Cristo e fazemos parte da mesma família. A pergunta que nós devemos fazer não é o que posso receber de meus irmãos, mas sim o que eu posso oferecer para meus irmãos a fim de que eu seja mais semelhante a Jesus. Quando você entender isso, conseguirá sentir a alegria na casa do Pai e estará amando seus irmãos como Jesus nos ensinou a amar. E este é o princípio da vida cristã. Então, neste momento, eu quero orar com você. Deus eterno, nós estamos neste momento pensando um pouco a respeito do amor do Senhor Jesus por nós e de como ele tem nos ensinado a vivermos em comunhão, a amarmos os nossos irmãos. Nós sabemos, ó Deus, o quanto situações de relacionamentos podem ser complicadas tanto da nossa parte quanto da parte dos demais porque nossas personalidades muitas vezes entram em conflitos. Por isso, ó Deus, neste momento, eu peço Tua graça por aqueles irmãos dentro da Tua casa que estão passando por conflitos, talvez por orgulho, talvez por pecados, talvez por um desejo egoísta o Senhor conhece os corações, mas que o Teu Espírito, neste momento, esteja purificando esses corações os quais creram no Senhor como Salvador e que o Teu Espírito, que habita nestas vidas, seja abundante. Ó Deus, é o que eu Te peço neste momento, ao nome do Teu Filho Jesus. Amém. Se você gostou, compartilhe com seus amigos porque será uma grande bênção para nós e isso ajudará também com que o canal cresça. Então, Deus abençoe você, sua família, hoje e sempre.